Nós vamos falar hoje sobre o mercado financeiro, mercado financeiro brasileiro. Para que é que serve um mercado financeiro aqui no Brasil ou no resto do mundo? O mercado financeiro brasileiro começou há mais de 200 anos com a vinda da família real aqui para o Brasil e a criação do Banco do Brasil. Foi a gênese do mercado financeiro brasileiro. Hoje nós vamos ver um pouco a estrutura desse mercado e vamos perceber que ele é extremamente desenvolvido, extremamente complexo, com múltiplas funções. E a gente pode então se perguntar o seguinte, para que que é que serve um mercado financeiro? Por que que tem um mercado financeiro no Brasil, nós temos um mercado na Argentina, nós temos um mercado financeiro nos Estados Unidos, nos países da Europa, Ásia, África, nós temos em todos os países, uma parte muito importante da economia é o mercado financeiro. O mercado financeiro brasileiro é um dos mais desenvolvidos do mundo, se rivaliza com mercados na Europa, com mercados, com mercado norte-americano. Quais são as características de um mercado financeiro? Por que que é que isso daqui, em todos os países, existe mercado financeiro? Então, nós vamos ver, vocês vão estudar em economia um conceito que é fundamental, o conceito de demanda. O que que é a demanda em economia? Demanda é o desejo, a vontade de indivíduos, famílias, unidades de consumo, de comprar bens e serviços. Para você chegar a essa determinação da demanda, para a gente encontrar o que que seria a demanda, nós vamos ter, por exemplo, em microeconomia, vocês vão conhecer o que que é a restrição orçamentária. Só faz sentido você estudar uma demanda se ela estiver dentro daquelas cestas de consumo possíveis para uma família, para um indivíduo. Essa restrição orçamentária, ela é apresentada para nós, ela vai ser apresentada para vocês aqui no curso de economia, de diferentes formas. Tem a forma mais simples possível que ela é apresentada no curso de micro 1. Você vai falar o seguinte, a receita do indivíduo deve ser igual a renda. Nós vamos estudar aquilo que você deseja e pode consumir. Então, eu vou falar o seguinte, a receita do indivíduo, ela deve ser igual a renda desse indivíduo ou de uma unidade de consumo qualquer? Nós estamos colocando essa restrição orçamentária da forma mais simples. Isso daqui, nós estamos, quando a gente fala dessa forma, nós estamos colocando uma restrição no que que acontece no dia a dia, na realidade. O que que é? Vamos imaginar como que as pessoas, como que as famílias executam um orçamento. Os orçamentos, eles podem ser executados de três formas. Equilibradas, aonde tudo que eu gasto é igual ao que eu recebo. Ou eles podem executar o orçamento de uma forma desequilibrada. Ou eu gasto mais do que eu recebo, ou eu gasto menos do que eu recebo. Então, o que que eu digo? Governos e empresas raramente executam os orçamentos de uma forma equilibrada. O que que é típico? Você tem uma determinada receita num mês, num período e você ou consome um pouco mais ou consome menos do que você ganhou. Isso daqui acontece provavelmente com vocês, com a família de vocês, com empresas, com governos. Então, nós temos um problema. Como que a gente pode traduzir de uma forma real aquilo que acontece na realidade? Existe uma forma mais, digamos, geral dessa restrição orçamentária. Nós vamos falar, o valor presente do consumo deve ser igual ao valor presente da renda. Ou seja, tudo que eu vou consumir durante um certo tempo, tem que ser igual a tudo que eu vou receber durante um certo tempo, colocados esses dois valores numa mesma data. Nós estamos agora com uma restrição orçamentária mais geral. Para a gente colocar e entender essa restrição orçamentária mais geral, que vai estar nos cursos de economia presente para vocês, nós temos um problema prático. Qual é? Eu preciso transferir poder de compra do futuro para o presente e vice-versa. O que significa isso? Nós estamos falando, olha gente, as famílias elas consomem hoje e consomem às vezes de forma desequilibrada. Elas têm mais consumo do que a receita de hoje ou elas têm menos consumo, menos gastos do consumo do que elas ganharam nesse período. Puxa, se elas consomem mais do que elas ganharam num determinado período, elas precisam transferir alguma receita que elas vão ter no futuro para o presente. Isso é uma transferência de poder de compra que eu vou ter no futuro para o presente. Se eu, por outro lado, consumir menos do que eu recebi no período, eu vou precisar transferir receita de hoje para o futuro. Esses dois tipos de problemas, eles não são de fácil solução. Então, um deles, transferir receita de hoje para o futuro, eu posso fazer sem a existência de um mercado financeiro. Ou seja, imaginem que não existem bancos, não existem ativos financeiros, não tem CDB, não tem títulos, não tem ações, não tem nada. E eu consumi num determinado mês, recebi 5 mil reais e consumi 4. Eu tenho que transferir recursos de hoje para poder consumir no futuro. Eu posso fazer isso de várias formas. A mais simples dela, eu posso fazer isso daí com moeda, eu posso fazer isso daí com dinheiro. Ou eu posso fazer isso daí com estoques. Eu vou lá no supermercado e compro mil reais de alimentos e estoco na minha casa. Ou seja, transferir poder de compra de hoje para o futuro é razoavelmente simples. A transferência de poder de compra do futuro para o presente, que é um problema e que vai exigir a existência de um mercado financeiro. Então, o que nós temos aqui? Eu tenho uma sociedade para executar os seus orçamentos de forma desequilibrada, ela tem que transferir poder de compra do futuro para o presente, para eu aumentar o meu consumo. Ou o contrário, transferir poder de compra do futuro para o futuro para eu aumentar o meu consumo no futuro. Do presente para o futuro, tranquilo. Do futuro para o presente é mais complexo. Eu tenho que prometer entregar numa data futura um bem, algum tipo de serviço e eu vender essa promessa para algum agente. Ou seja, essa é a necessidade que você tem. Você promete pagar, fazer pagamento em datas futuras e você vende essa promessa para alguém. O que acontece na prática, acontece na prática, porque até então está muito abstrato. Essa promessa, ela é feita através de um ativo financeiro. E aí 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 E aí